Ah, 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 vai Ô mulher, tô taradão, o pai tá no veneno Se tu mamar gostoso piranha, tu ganha um prédio Se tu mamar gostoso piranha, tu ganha um prédio Então vem, a cama tá vazia, eu quero putaria Quero transar contigo de noite e dia Te colocar por cima e tu rebolar Aí você se impõe que não quer mais parar Aí você se impõe que não quer mais parar Vem lamber, não vem chupar, não vem chupar, não vem lamber Se tu mamar gostoso novinha, tu ganha um prédio Se tu mamar gostoso novinha, tu ganha um prédio Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti